Vai começar a temporada de inverno 2023 e o feriado de Corpus Christi marca a abertura oficial do período mais esperado do ano com vários eventos que prometem bombar a instância turística. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Márcio Correia por aqui, apostos para mais um vídeo que hoje vai falar sobre o feriado de Corpus Christi em Campos do Jordão, o mais esperado do ano. É que nessa época o frio já se instalou por completo na cidade, que vive praticamente todos os dias o clima típico de inverno, inclusive com a geada já tingindo de branco a nossa paisagem. Claro que o frio é um dos principais atrativos do feriado de Corpus Christi, mas não é o único não. Nesta data, vários eventos também são realizados, abrindo a temporada de inverno aqui na cidade mais alta do Brasil. E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Olha, tem programação para todos os gostos e todas as tribos também. Mas antes, se você curte Campos do Jordão e quer sempre ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no alto da Serra da Mantiqueira, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, porque assim você recebe uma notificação do próprio YouTube toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E clique também na descrição deste vídeo e compre, por um preço simbólico e irrisório mesmo, o e-book Dicas de Campos do Jordão, que traz todas as informações para que a sua viagem seja perfeita aqui à Suíça brasileira. Bora lá então conhecer todas as atrações do Corpus Christi 2023 aqui em Campos do Jordão. Campos do Jordão no Corpus Christi é o principal destino do país. Em Vila Capivari, que é o centro turístico da estância, as ruas se transformam em grandes estacionamentos. Além do trânsito congestionado, o calçadão também fica lotado de turistas, que fazem dos bares e restaurantes um aquecimento para a noite na Suíça brasileira. Em 2023, inúmeros shows e festas prometem bombar o feriadão, que historicamente marca a abertura oficial da temporada de inverno. Uma das baladas mais disputadas é o Warring Tour. Em Campos do Jordão, a turnê marca presença desde 2017. Na programação do renomado Festival de Música Eletrônica, estão nomes como Mary Mask, Stephen Joke, entre outros DJs. O evento vai ser dia 8 de junho, no Aras Itapeva. Outra atração para os amantes da música eletrônica é o festival Winter Sessions. Serão dois dias de festa com os grandes DJs do Brasil na atualidade. O evento começa dia 8 de junho, a partir das 4 da tarde, na Maison Capivari, ao lado do Campos do Jordão Convention Center e a 3 minutos a pé do calçadão. No dia 9 de junho, a partir da 1 da tarde, vai haver uma super feijoada com Open Bar Premium. A inesquecível feijoada La Villette também mantém a tradição de abrir a temporada de inverno em Campos do Jordão. DJs e bandas farão a trilha sonora para a degustação do prato tipicamente brasileiro. Além, claro, de drinks especiais e uma vista fantástica para Campos do Jordão. O evento vai ser dia 9 de junho, a partir da 1 da tarde, na pousada Chateau La Villette. A cantora Simone também vai se apresentar em Campos do Jordão no feriado de Corpus Christi. Ela sobe a serra com a turnê Tô Voltando, em comemoração aos seus 50 anos de carreira. No repertório estão os grandes sucessos que marcaram as últimas cinco décadas. O timbre forte e envolvente de Simone vai ecoar pelo auditório Cláudio Santoro no dia 8 de junho. O cantor Gustavo Lima é outra atração do feriado prolongado em Campos do Jordão. O artista sertanejo está na programação do Campus Fest, que traz ainda a dupla César Menotti e Fabiano. Os shows serão nos dias 9 e 10 de junho, no Tênis Clube, em Vila Capivari. Gustavo Mioto também vai animar o feriadão de Corpus Christi em Campos do Jordão. O cantor vai se apresentar dentro da programação do Let's Mountain Station. O evento vai de 8 a 10 de junho, com muita música e energia. O show de Gustavo Mioto está marcado para 9 de junho, no Lago do Itapeva. Olha, essas são apenas algumas das atrações que prometem bombar o feriado de Corpus Christi 2023 aqui em Campos do Jordão. O Prana Parque também vai receber o Festival Arena Capivari, de 8 a 10 de junho, com Henrique Diego e diversos outros artistas. Vai ter também o Sirena Tour Campus, no dia 10 de junho, com diversas atrações no Parque Capivari e muito mais. Assim será a abertura oficial da temporada de inverno 2023 aqui na cidade mais alta do Brasil. Está a fim de conferir tudo isso de perto? Então olha, na descrição deste vídeo eu deixei o link para você conhecer uma hospedagem econômica de qualidade e perto de tudo aqui em Campos do Jordão. É só clicar, escolher as datas da sua viagem e vir aqui para a Suíça brasileira. E tem também um outro link para você adquirir por um preço irrisório, simbólico, o e-book Dicas de Campos do Jordão. Olha, tem dicas de hotéis, pousadas, restaurantes, passeios e até do que você deve e não deve trazer na mala. O link também está na descrição deste vídeo. Curtiu o vídeo? Então já sabe, né? Deixa o like aí, compartilha este vídeo com outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora. Inscreva-se e acione o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Música